Olá, riquezas! Mais um vídeo aqui da nossa série Como Administrar o Meu Dinheiro, onde eu analiso o orçamento que vocês me enviam. Estão me enviando lá no Instagram, eu sorteio um orçamento para poder fazer aqui com vocês essa análise, as melhorias a fim de fazer o dinheiro sobrar. Então fica até o final para você ver o quanto vai sobrar aqui desse orçamento, que antes não estava sobrando quase nada, um pouquinho só, como vocês podem ver aqui. Então a nossa meta de likes desse vídeo é 1.500 likes para eu continuar com essa série que eu sei que vocês gostam muito. Deixa aqui embaixo para mim nos comentários o quanto vocês gostam desse tipo de vídeo, para eu continuar trazendo para vocês. Então vamos lá! A primeira coisa que a gente vê aqui são os ganhos, né? Geralmente eu gosto de colocar em cima. Essa pessoa tem o ganho mínimo de 2.700 reais e o máximo 3.000. Quando é assim, quando tem essa variação, eu gosto sempre de falar para a pessoa trabalhar fazendo o planejamento, contando com os ganhos mínimos. A quantidade de dinheiro mínima que ela vai receber no mês e não com o máximo. Tem gente que conta com o máximo, com a média, mas não, a gente precisa contar com o mínimo. E o que sobrar disso daqui vai ser lucro, né? Então a gente vai trabalhar com o planejamento de 2.700 reais. Mas a pessoa separou os gastos fixos dos variáveis, ok, muito bom, só que não planejou. Ela anotou o que ela gastou aqui no mês, nesse mês referente aqui, que eu acho que é o mês de setembro. Então aqui, ó, ela tem os gastos, né? Água, luz, funerário, que eu acho que é aquele plano funerário. Muita gente não gosta de ficar pagando esse tipo de plano, mas dentro da questão de educação financeira, é muito importante a gente se assegurar. E um plano funerário é uma forma de a gente se assegurar, né? Quando a gente está pagando esse plano, chega na hora ali que faleceu alguém da família, geralmente esse plano cobre ali para várias pessoas da família. Quando falece alguém da família, você não tem que se preocupar com nada, que é um momento bem delicado, eu já passei por isso. E é muito difícil você ter que se preocupar com a parte burocrática. Então é algo que, assim, eu deixaria, eu faria, eu pagaria. No momento eu não pago, mas eu pagaria sim. Dentista, 85, viagem, gás de cozinha, que eu acho que ela separa ali o referente, né? A parcelinha por mês, para quando acabar o gás, ela ter o dinheiro para comprar. Isso é fundamental para você não trabalhar com esse imprevisto. E eu estou gostando muito, porque a maioria dos orçamentos que eu tenho recebido já vem com essa sugestão que eu venho dando para vocês aí, que é maravilhosa para não tratar o gás de cozinha como um imprevisto. Aí os gastos variáveis. Crédito para celular, gasolina, ração, feira, farmácia, cuidados pessoais, mercantil, que eu acho que é supermercado lá do Nordeste, se eu não me engano. Um protetor. Protetor era para estar incluído em gastos pessoais, em cuidados pessoais, né? Ao meu ver. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente coloca um teto de gastos para cuidados pessoais, para essas coisinhas variáveis que, às vezes, acabam também, para contar com isso. Água para beber, né? Talvez a pessoa gasta ali com um galão de água e eu coloquei o asterisco, porque se for isso, gasto com um galão de água, gente, é um desperdício de dinheiro, porque você pode investir em comprar um filtro, seja um filtro de barro, eu amo filtro de barro, vocês gostam? Aqui em casa tem, é um filtro com a melhor, foi eleito o filtro com a melhor água do mundo, é o filtro de barro brasileiro, então olha só a moral dele. Mas se você não gosta dos cuidados que precisa ter com ele, você pode investir em um filtro elétrico, um purificador de água, porque com R$30,00 por mês, você paga ali um filtro que, em média, é R$150,00. Então, você paga em cinco parcelas, você paga esse filtro, estando dentro da categoria de coisas para casa, né? Você pode comprar um filtro e ter água sempre. Agora, se você fica gastando com um galão de água, você tem que comprar sempre, a vida toda. Então, é um dinheiro ali que você nunca para de gastar. Aí tem aqui, ela separou como dívidas, né? O cartão. Aí, o que ela me informou? Ela me informou que ela quer enxugar ao máximo esse orçamento para poder sobrar mais dinheiro para ela ir amortizando o financiamento, porque ela tem o financiamento de um imóvel aqui, e ela quer ir amortizando, então ela quer enxugar ao máximo. Então, visto isso, eu vou trazer essa minha sugestão para ela enxugar ao máximo, né? Então, por isso que eu marquei com asterisco aqui o que eu cortaria, que é essa questão de comprar água, investiria em um filtro, e a questão do personal online. Eu também não pagaria. Eu pagaria somente a academia e viria a questão dos treinos que eu poderia seguir, estudaria mais sobre isso por conta, mas eu cortaria o personal para poder enxugar esses gastos. Aí, aqui tem o cartão Santander e cartão do Inter. No cartão do Inter tem Netflix, academia e uns remédios que ela colocou. E aqui em cima já tem o orçamento da farmácia. Então, no cartão ainda vai outros remédios. Então, se está sendo necessário esses gastos a mais com remédios, aumentaria essa categoria aqui e fazia as parcelas do tamanho da categoria. E se fosse suplementos de academia, eu compraria pela internet. Lá no nosso grupo de ofertas gratuito do WhatsApp, eu sempre compartilho com vocês as melhores ofertas em questão de suplementos. Então, vocês podem aproveitar. É só entrar no link que está aqui na descrição. E o financiamento do imóvel dela é de R$920,00. Então, o total que deu, aqui somando todas as categorias, deu R$2.627,00. Então, sobraria para ela, no mínimo, R$73,00. Então, a gente vai agora ver como a gente pode melhorar esse orçamento, esse planejamento, para poder sobrar mais dinheiro. Olha aqui o spoiler que eu já vou dando para vocês. Com esse novo modo de fazer o orçamento, ela poderá poupar, no mínimo, R$538,00. Então, aqui eu coloquei a conta de água, né, como de despesa fixa, a luz, R$150,00, o plano funerária, dentista, viagem, o gás de cozinha, a Netflix, que eu esqueci de colocar o valor aqui, mas peraí que eu vou colocar só um instantinho. A Netflix aqui, o plano mais barato, é R$18,90,00. Então, eu coloquei como se fosse o plano mais em conta, já que ela quer fazer essa redução de custo, teria que ser o básico ali. A academia, eu coloquei R$100,00, porque ele não está falando quanto custa a academia dela. financiamento, R$920,00. E uma coisa que vocês podem fazer para deixar o orçamento de vocês aí mais organizado, é marcar com um marcador aí de página, né, com um pincel, as contas que são passadas no cartão. Ó, cartão, né, Netflix. Então, a gente marca aqui. A academia, ela passa no cartão. Então, marca, que dessa forma, você pode conferir se está batendo com a fatura do cartão. Mas o que? Que ela passa no cartão personal, mas aí eu cortei aqui, né, no caso. E uns remédios. Então, ela pode decidir que tudo aquilo que é de farmácia, ó, farmácia, tá? Aqui em despesas variáveis, ela vai passar no cartão. Mas o que que ela vai passar no cartão? Ela pode escolher. Dessa forma, fica mais organizado. Tanto na sua mente, quanto nas suas finanças. Quando você já deixa planejado o que você vai passar no cartão de crédito. Vamos supor que cuidados pessoais, ela também vai passar no cartão de crédito. Então, já vai ficar aí mais organizado. Então, em amarelo, ela sabe que são as coisas do cartão de crédito. Então, quando vira a fatura, ela já vai saber quanto é ali o valor da fatura. Você está batendo com a soma do planejado. Então, a partir do momento que ela escolheu quais despesas ela vai passar no cartão de crédito, ela pode estabelecer melhor um limite pessoal para a sua fatura do cartão. No caso, com essas quatro contas aqui que eu grifei, ela pode colocar o limite pessoal do cartão de crédito dela. Deixa eu colocar aqui de lápis para não ficar muito tumultuado. Limite cartão. Um limite pessoal para ela gastar. No máximo, deu aqui a soma, deu R$318,19. A soma dessas quatro despesas. Mas aí, ela pode colocar um teto de R$320,00. Entendeu? Então, ela sabe, quando ela abrir a fatura dela, ela estiver perto desse limite, ela sabe que ela precisa colocar o pé no freio. Outra coisa que eu estou vendo aqui, que eu esqueci de colocar, porque, ó, variáveis. Crédito do celular, gasolina, ração, feira e mercantil. E aí, eu coloquei um planejamento aqui para cada despesa dessa. Ração, feira, o mercado, né? O quanto ela está disposta a gastar ali. E faltou uma coisa aqui importante, que são as coisas para casa. Como ela quer um orçamento ali mais enxuto, ela não pode gastar muito nessa categoria. Não vai ficar gastando. Mas, para ela trocar, fazer a troca, né? De ficar comprando galão de água, para comprar um filtro, ela precisa estabelecer um orçamento para isso. Aí, ela pode colocar também R$30,00 para essa categoria. E depois, quando ela terminar de pagar esse filtro, ela pode simplesmente riscar. Eu também não coloquei aqui vestuário, calçado e acessório, porque ela me disse que quer um orçamento mais enxuto. Para poder fazer o dinheiro sobrar mais, para poder amortizar. Então, a gente precisa também ter muita noção do que é prioridade para a gente ir ver. Não, quais despesas variáveis eu vou incluir aqui? Quais eu não vou incluir? Não precisa ter todas. Mas, você precisa ter uma clareza de quais são as suas prioridades para você fazer o seu planejamento da forma mais real possível e mais focada, para você conseguir focar. No caso, pelo que eu entendi, a prioridade dela é fazer o dinheiro sobrar para poder quitar esse apartamento mais rápido. Então, por isso, ela precisa escolher quais despesas ela vai ter. Então, dessa forma que eu sugiro proceder. Então, como eu incluí aqui a Netflix e coisas para casa, então eu tenho que colocar aqui, né? Vai sobrar um pouco menos de dinheiro aqui para ela poupar. Mas, mesmo assim, é bem mais alto. Por quê? Agora, ó, era 538. Eu tirei a Netflix e tirei coisas para casa. Então, ela ainda vai conseguir poupar 489 reais. Me diga se não é muito bom. Contando com esses ganhos aqui, mínimo que ela recebe. Vou marcar de amarelo, mas esse não é do cartão, né? Esse ganho mínimo aqui. Então, se ela receber 3 mil, aí ela vai conseguir poupar 789. Olha que maravilha. Então, nesse lado de cá, ela vai colocar o quanto ela foi gastando ali de cada categoria e comparar. E aí, mês a mês, todo mês ela faz isso, uma folha para cada mês, e vai melhorando. Eu fui aprimorando o meu orçamento também com o tempo, gente. Hoje se torna automático e prazeroso de fazer. Então, o vídeo de hoje foi esse, meus amores, ainda não secou aqui para eu colocar o 489. Mas é esse valor que ela vai conseguir poupar. Deixa eu escrever aqui. 489 com o planejamento financeiro. O valor mínimo que ela vai conseguir poupar. Olha que maravilha. E depois que ela for colocando aqui os gastos, ela pode comparar se está dentro do planejado e depois verificar ainda o que eu posso fazer para poder melhorar isso. Já que não ficou dentro, quando não ficar dentro de um determinado orçamento que ela colocou. Ou ela precisa ajustar a coluna planejada, ou ela precisa se ajustar, se melhorar. Então, isso a gente vai melhorando com o tempo, mas é primordial essa etapa. Então, o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo. Deixa a nossa chuva de like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho